A Rádio Clube de Guaxupé comemorou 60 anos de atividades. Durante todos esses anos, acumulou muitas histórias e momentos marcantes que estão registrados na memória do mais conhecido radialista da região e proprietário da emissora, Nabi Zayate. O dia 13 de novembro de 1947 foi um marco na história de Guaxupé. Naquela data surgia, no cenário radiofônico mineiro, uma emissora modesta, sem nenhuma pretensão e que se tornaria uma das pioneiras no sul de Minas Gerais. Nós estávamos trabalhando com o alto-falante do Sim São Carlos. Foi o princípio nosso de locução. Com 17 anos de idade, 18, 19 e 20, eu fazia bola de futebol, fiz muita coisa antes. Em 1951, um outro pessoal que trabalharam aqui na rádio, anoiteceram e não amanheceram. E assim vinha acontecendo com o princípio da rádio, os primeiros quatro anos. Ela foi fundada dia 13 de novembro de 1947 e nós assumimos a rádio no dia 1º de junho de 1951. Dali pra cá foi aquela luta, naquele tempo, muita dificuldade em termos de aparelhagem. Por exemplo, o toca-disco da rádio só tocava 78 rotação. Não podia tocar um long play, só depois de um certo tempo é que começou. E assim foi. Ficamos, então, um bom tempo com a rádio arrendada. E com a rádio arrendada, a gente não tinha disposição nenhuma pra se construir uma coisa melhor, pra fazer um financiamento. Enfim, procurar ampliar a situação da rádio. Quando foi em 1959, 1º de janeiro de 1959, nós então compramos a rádio. Das 200 ações que a rádio tinha na ocasião, nós compramos 198. Praticamente tudo. Por sinal, havia comprado tudo. Mas, de repente, duas ficaram por fora. Mas isso não representa nada, nada na ordem natural das coisas. Todos os anos, a Rádio Clube trazia para Guaxupé artistas de grande renome. E todo ano, não passava um ano sem contratar artistas. Artistas vinham de avião para Guaxupé. Naquele tempo, tinha duas linhas aéreas. A Nacional Transportes Aéreos e a Real Transportes Aéreos. Uma atendia mais Rio de Janeiro e a outra atendia mais São Paulo, Belo Horizonte. Então, todo ano, a gente trazia um artista de grande cartaz, de destaque. Por exemplo, Orlando Silva, Jorge Goulart, Nora Ney, Marlene, Nelson Gonçalves, três vezes. Orquestras, quase todas da época, inclusive de Silvio Mazuca, que era a maior orquestra do Brasil. Juntamente com Severino Araújo e Orquestra Tabajara. Fazendo parte da história da Rádio Clube, o radialista Joaquim José Bastos, o Quinzé, já está há 40 anos acompanhando todos os momentos da emissora. A rádio é uma paixão de muitos anos, né? E a grande amizade que a gente tem com o Nabi, também já com o saudoso Calé de Cury. Isso tudo sedimentou muito mais o meu amor pelo rádio. Minha área realmente é jornal. Eu sempre trabalhando em jornais, nos grandes jornais do Brasil, Goiânia, Belo Horizonte. Mas o rádio é a minha paixão, especialmente a Rádio Clube. E entre idas e vindas aqui na Rádio Clube, já foram mais de 40 anos. E eu acompanho esse trabalho incansável do Nabi Zayate, que ele começou juntamente com o Calé de Cury. É uma sintonia perfeita que era, realmente. Tive o prazer de comentar vários jogos de futebol que o Calé de narrava com muita segurança, com muita propriedade. Um excelente narrador, realmente, sempre em cima do lance. Tive a oportunidade e a honra de trabalhar com ele, comentando vários jogos. E o entendimento entre essa parceria Nabi e Calé de Cury era impressionante. Eles se entendiam apenas até no olhar. Então, existiu, realmente, além da grande amizade que tinha entre os dois, a sociedade foi, realmente, um grande sucesso, o que, hoje, demonstra o crescimento da Rádio Clube de Gostepé. É mais do que importante e mais do que histórica. Ela representa, realmente, o valor de uma determinação de homens que souberam aproveitar a sua vontade, o seu amor pela causa, que, no caso, a Rádio Clube. E o grande sucesso, então, se deve a isso. É mais do que um marco histórico, é mais do que um marco de amor, sobretudo, a profissão. De acordo com Joaquim José Bastos, a dupla Nabi Zayate e Calé de Cury foi uma parceria que deu certo. O programa do Panorama Esportivo começou pelo Calé de Cury, né? Que era o titular do programa e na área de esportes, especialmente. E vários passaram por aqui, Magro Barbosa, que ainda está conosco na equipe de esportes hoje. Tem Paulo Júnior, Lavosia Silva e tantos outros que fazem o sucesso do Panorama Esportivo até hoje. É líder de audiência, realmente, na cidade e em toda a região. E, modestamente, nós estamos aí como o apresentador, o âncora do Panorama Esportivo, que, graças a Deus, a gente leva ao ar de segunda a sábado, às 11h30, coladinho, como você falou, no programa Rádio Olar, que é o outro grande sucesso, talvez o maior sucesso da Rádio Clube. Infelizmente, em 1986, Guaxupé e região perdeu o grande radialista Calé de Cury. Em 1986, nós perdemos o Calé de tal. Para mim, foi uma tristeza muito grande. O senhor acha que esse foi o momento mais marcante nesse tempo da rádio? Foi a perda do Calé de? Foi. Ele era mais do que sócio, senhor? Aquilo lá era mais do que irmão. Foi uma vida juntos, desde criança, juntos, essa coisa toda. E trabalhar igual nós trabalhamos esse tempo todo, e depois perder o companheiro, é muito triste. Bom, em seguida, ele pretendia vender a parte dele, aquela coisa toda, e eu não queria comprar de forma nenhuma a parte dele. Por quê? Pelo amor que eu tinha a nossa sociedade. Pensar que ele ia sair, que eu ia comprar a parte dele. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, já que você quer vender a sua parte, isso foi no ano que ele morreu, uns meses antes que aconteceu isso. Eu falei, não, se você está afim de vender, então, a sua parte, nós vamos arrumar o comprador, e eu vou te ajudar a arrumar o comprador. E na ocasião arrumamos o César e o Barbosa. Hoje o doutor César e o Barbosa, denominado o capitão Barbosa, na ocasião. E os dois vieram trabalhar comigo, então. E essa sociedade entre eu e os dois, foram seis anos. Depois de seis anos, aí, eles propuseram, eles me propuseram a venda da rádio, a parte deles. Aí, eu falei, bom, agora é diferente. O César pretendia continuar na advocacia dele, e o Barbosa, que era um grande vendedor, partiu para vendas na cidade e na região. E assim terminou a nossa sociedade também. E eu fiquei sozinho. Mas nessa ocasião, os filhos já estavam em condições de trabalho, podiam me ajudar muito e tal. E tocamos durante esse tempo todo. O radialista Calé de Cury é lembrado até hoje por ter sido uma pessoa arrojada e à frente de seu tempo. Nossa, lembro muito. Eu lembro até da outra rádio, de quando era ali na Luiz Costa Monteiro. Bom, lá eu era pequena, eu lembro menos. Lá tinha, eu me lembro do programa Luar do Sertão. Acho que é ele que fazia esse Luar do Sertão na época. Depois, nessa rádio, eu lembro do Chá das Quatro, do Atendendo Ouvinte e do Caixa Postal 85. O meu pai fez uma rádio realmente com amor. Era uma grande, graças a Deus, acho que se nós todos herdamos isso dele, tudo que a gente faz é para fazer bem feito e com amor. Ele foi, inclusive, convidado para trabalhar isso. Ele contava muito para a gente para trabalhar fora como narrador de futebol. E que não, ele preferiu ficar aqui contando a história da nossa terra. Era amor de verdade também. Arrojada, irreverente, ele não tinha medo de falar nada. Inteligentíssimo. E além dele falar muito, muito bem de improviso, ele escrevia muito bem também. Não ia muito na rádio, não. Mas, às vezes, eu achava lindo ver ele falar. Era o maior orgulho estar vendo ele falar. A Rádio Clube, através de uma programação eclética, proporciona alegria e descontração aos milhares de ouvintes que acompanham diariamente a emissora. Para garantir a qualidade da programação, Nabizayate conta com bons profissionais e, principalmente, com a ajuda e apoio de sua família, que esteve sempre presente durante todos esses anos. Se você não tiver todo o apoio da família, torna-se muito difícil. Pelo menos eu penso desse jeito, porque eu tive o apoio integral, minha mulher, todos os momentos que precisou, estava aqui comigo. Almoço e janta em casa, raramente aconteceu de eu almoçar e jantar em casa. Vinha comida aqui para a rádio. O tempo era escasso mesmo. Sua esposa e radialista Valdete Zayate conta que participou ativamente das atividades da emissora. Eu participei da rádio de uns tempos para cá. Porque quando ele tinha a sociedade com o Caled, não tinha mulher trabalhando na rádio. Então ele não admitia que eu participasse das coisas da rádio. Mas depois que começou a entrar a mulher para trabalhar e tal, aí eu já comecei a participar mais ativamente. Não tanto quanto eles, mas sempre dando o apoio na hora que precisava. Muito bom. Os meninos estavam contando do som de verão, quando eles faziam o programa aqui. Foi uma época que eu tive que largar a mão das novelas. Porque o Nabi me fazia vir 10 para as 8, 15. Eu ficava com eles aqui, no meio da bagunça deles. Mas eu ficava até 11 horas com eles aqui. Então participava mesmo. Tudo que eles vão fazer, você pode saber que eu estou no meio. Se for bagunça, então é comigo mesmo. O radialista Nabi Zayate, hoje conta com o apoio importante de seus netos. De modo que até então, tinha todo o apoio, pai, mãe, a família toda. E os filhos vieram. Hoje a gente tem aí o Ricardo, o Maurício, a Martinha, já vêm os netos aí, o Rafael, a Carolina, inclusive já estudando, fazendo faculdade, todos os dois, e no ramo de rádio, TV, publicidade. Os netos já estão trabalhando na emissora, que hoje é uma das empresas mais antigas de Guaxupé. Pelo bom trabalho que meu avô fez até hoje, acho que o mínimo que eu poderia fazer é tentar continuar. Sempre que puder, trazer alguma coisa nova. Tudo que dá uma mudada, de vez em quando, assim, acaba sendo bem chamativo. Agora eu, meu primo, tá trabalhando aqui, que vai dar uma continuidade, né? Eu acho que é uma coisa que tá no sangue mesmo. Eu acho que a rádio aqui em Guaxupé, tem uma importância muito grande, é uma das empresas mais antigas aqui na cidade, já tem uma credibilidade grande, assim, acho bem legal. Ah, eu tenho um orgulho muito grande do meu avô, por ter conseguido manter a rádio durante todo esse tempo, sabe, sem cair, mantendo o prestígio que ela tem aqui em Guaxupé. Eu acho que é isso, sabe, um orgulho muito grande, e uma responsabilidade nossa também, não só dele, agora é nossa também. Há muitos anos, junto com seu pai administrando a Rádio Clube, Ricardo Zayate afirma que a emissora é uma grande escola. Eu falo que a Rádio Clube é uma grande escola, aqui a gente aprende muito. Você é prova disso, você também faz parte dessa equipe. E trabalhar com o pai é um pouco complicado, porque mistura o pai com o patrão. Mas eu me adaptei muito bem a isso, e a gente toca essa rádio numa sintonia perfeita. A gente se entende pelo olhar aqui. Então acho que isso é muito importante. Hoje existe um problema que o Rádio AM, ele é visto como uma rádio antiga. E não é essa a realidade. Hoje tem cliente que prefere anunciar num FM, sem nem medir que é retorno que aquilo vai dar, por ser FM. Então a gente luta muito contra isso. E a família administrando uma rádio é muito importante. Por quê? Todas as rádios AM que eu conheço hoje dão prejuízo, porque elas são deficitárias, o dono é um político, o dono é uma pessoa que não está nem aí com aquilo. Aqui não, aqui a gente vibra com cada microfone que compra para a rádio, como se fosse um quadro que eu colocasse na minha casa, como se fosse uma televisão nova que eu pusesse na minha casa, é um equipamento novo que a gente compra para o rádio. Então é muito importante. Eu acho que a sobrevivência da Rádio Clube nesses 60 anos é muito pelo pulso que o Nabi mantém isso aqui e também por estar a família envolvida no trabalho. Nabi Zayate conta que nunca trabalhou em outra emissora. Tudo que sabe, aprendeu na Rádio Clube. Nunca na minha vida trabalhei em rádio nenhuma, a não ser aqui com a Rádio Clube. Nunca. Gostaria de ter sido até um funcionário, seja da A, da B ou da C emissora, que eu pudesse ter vindo de lá com algum know-how. Mas nada disso aconteceu. Nós tivemos que criar tudo aqui. Tudo que a gente fez foi baseado em Guaxupé, na nossa equipe. Foi o que aconteceu. Naquela ocasião, o espelho nosso era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, era a Rádio Record de São Paulo, Tupi, São Paulo-Rio, Mairinque Veiga. Então, logo que a gente pôde sair, para poder fazer uma viagem, através da rádio, serviço da rádio, a gente foi conhecer o quê? Em primeiro lugar, a Bandeirantes de São Paulo. Na Bandeirantes de São Paulo, tivemos grandes amigos lá. E um deles da maior afinidade. Foi quando a gente adquiriu o primeiro microfone volante sem fio. O primeiro microfone que foi lançado no Brasil, particularmente fabricado por um técnico da Rádio Bandeirantes. E foi a Bandeirantes que lançou esse microfone em São Paulo. E esse rapaz tornou-se um grande amigo. E foi, eu vou arrumar um para vocês também, para Guaxupé. Então, em 1952, Guaxupé já tinha o primeiro microfone sem fio. Que quando a gente entrava no campo para entrevistar o jogador de futebol, ele falava, ah, mas você está brincando comigo? Vou falar nisso daí? Eu falei, não, mas a transmissão da rádio está aqui. A Rádio Clube acompanhou o desenvolvimento de Guaxupé. Momentos bons e ruins, que eram registrados pelos profissionais que passaram pela emissora durante esses 60 anos. Grandes profissionais e muitas histórias. 11 horas da manhã, eu estou em casa ainda, tomando café para vir para a rádio. De repente, o disco começou, recuo, 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 recuo. Enguiçou o disco aí. Eu falei, gente, e o técnico lá está fazendo o quê? Aí eu telefono para cá e ninguém atende. Estou ligando, ninguém atende. Liguei, ninguém atende. Eu peguei, larguei o café lá e vim correndo aqui para a rádio. Cheguei aqui, a porta da frente da rádio fechada. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Abri a porta e entrei. A primeira coisa, corri na técnica e mudei o braço do toca-disco para outra música, porque estava aquele recuo, recuo no ar. Aí, olhei para cá, olhei para lá, nada. Olhei para a porta do banheiro, a porta do banheiro fechada. Falei, meu Deus do céu. Será que tem alguém pendurado lá dentro do banheiro? Já pensei em o pior. Já fazia mais de 10, 15 minutos que estava esse negócio. E o meu querido funcionário, não estava aqui e nem sei para onde ele tinha ido. Enquanto eu estou lá, mexo. Aí fui na porta do banheiro. Com muita coragem, abri-la rapidamente. Mas, felizmente, não tinha ninguém pendurado lá. E nisso entra o meu funcionário. Meu querido funcionário Clélio Doce Alves. Grande amigo, da maior consideração. Aí ele entrou, fiquei bravo com ele. O que aconteceu, rapaz? Foi que você abandona a rádio desse jeito? Sai e não fala nada? Onde é que você estava? Eu estava sentindo uma dor de dente aqui. Fui no dentista. Isso até é pitoresco demais, viu? A gente contar é difícil até de acreditar. Mas aconteceu. Clélio Doce Alves trabalhou durante 15 anos na Rádio Clube e confirma que abandonou mesmo a emissora para ir ao dentista. Eu estava com dor de dente e o Calédio foi lá para fazer o programa Atendendo Ouvinte, que era às 10 horas da manhã, né? Das 10 às 10 e meia. Eu estava com muita dor de dente, peguei e falei O Calédio, fica para mim na técnica, porque o Calédio sabia mexer, operar a técnica. Falei, fica para mim na técnica aí, para mim não pulo lá no dentista, porque eu não estou aguentando dor de dente. O Calédio, xingou até. Não, não xingo, não, você se vira, você faz o que você quiser. Falei, o Calédio, então eu vou fechar a rádio e vou no dentista. Isso é problema seu, você faz o que você quiser. Pegou e saiu, virou as costas e saiu. Falei, então tá bom. Peguei, pus um disco para rodar e fui no dentista. Passou um tempo, já tinha acabado o disco, estava aquele rec, rec do disco lá. E o Nabi ouvindo em casa, né? O Nabi desceu para lá, disse que ele chegou lá, estava até com medo de ter acontecido alguma coisa comigo. Porta da rádio fechada, aí ele chegou, disse que estava até com medo de entrar lá, abri a porta do banheiro, estava encostado, né? Pensando que eu estava penurada lá no banheiro. Ele entrou, não viu nada, aí de repente eu chego lá na rádio. O Nabi, ô, mas o que é isso? Como é que você larga a rádio sozinho? O Nabi, você foi? Ah, Nabi, o Dércio estava doendo demais, eu pedi para o Calé de ficar na técnica para mim, ele não quis, eu falei para ele que ia fechar a rádio, peguei, fechei e fui. Durante esses 60 anos da Rádio Clube, muitos profissionais passaram pela emissora, entre eles, o advogado César Tadeu Dias. Eu trabalhei na Rádio Clube em 1969, antes um pouco, em 68, e fiquei até 71, até 1971. Na época a rádio já era comandada pelo Nabi e pelo Calé de, e já funcionava no mesmo local de hoje. Havia se mudado do prédio do Rotary, onde é o Rotary Clube hoje, para a Avenida Conde Ribeiro do Vale. Na minha época, eu me lembro bem dos programas, porque eu comecei como técnico de som. E a Rádio Clube nessa época tinha uma audiência muito grande, mesmo porque nós não tínhamos esta expansão de emissoras que nós temos hoje. Então a Rádio Clube é pioneira nesta nossa região. Com sua programação eclética, a Rádio Clube continua cativando seus ouvintes. É um grande desafio isso, porque, como eu disse, Rádio Clube de Guaxpé, o perfil de ouvinte da Rádio Clube é de 30 anos para cima. Isso através de pesquisas e comprovações que nós já tivemos. E tem que existir uma reciclagem disso. Não que nós vamos abandonar esses ouvintes tradicionais, mas sim buscar novos ouvintes. De que forma? Programação mais interativa, sorteio de brinde, a Rádio se identificando mais com esse público novo que está despontando. E isso tem sido um desafio para nós buscar essa fórmula. Porque eu não posso colocar um programa aqui na Rádio de rock, pauleira, de rock pesado, porque não é o perfil nosso, não é o nosso público. Mas uma programação jornalística, informativa, com distribuição de brindes, é tudo que nós vamos buscar nesse ano agora. Esse ano de 2008 vai ser marcado como o ano dos 60 anos da Rádio. Vendo os avós e os pais sempre sintonizados na emissora, hoje muitos jovens acompanham a programação da Rádio Clube. Porque minha avó, minha mãe escutava, então eu acostumei a escutar a Rádio Clube. Porque as músicas são muito boas, não toca aquele rock. Eu gosto da clube. Porque se a gente coloca em outra rádio, você escuta aquele rock, aí você põe na clube e é mais calmo. Se você estiver nervosa, você parece até com a calma, porque as músicas são diferentes. Então, eu gosto da clube, porque é calma a programação. Do Nabi Zayashi também eu escuto, do Haroldo, do Hernani, de manhã. Eu escuto, desde a hora que eu acordo, eu escuto a clube. Até na hora que encerro a programação da clube. Ah, por causa, assim, principalmente pelo conteúdo da rádio. Porque hoje, na maioria das rádios, a gente ouve falar, a gente liga a rádio, ouve muita bobagem, muita besteira, que eu, particularmente, não gosto de estar ouvindo. E na clube, a gente não ouve. Os locutores são legais, eles brincam, eles fazem brincadeira no ar, mas é tudo assim. Muito legal, muito calmo, sem bobagem. E as músicas, eu gosto do estilo de música da Rádio Clube. Você ouve a Rádio Clube, desde quando? Ah, é uma coisa, assim, meio de família, né? Que a minha avó gostava, minha tia, minha mãe também ouve muito a Rádio Clube. Então, acho que desde pequenininha, a rádio que mais ouve aqui em casa é a clube. Além dos jovens, a Rádio Clube tem ouvintes que acompanham a história da emissora desde o começo. Durante esses 60 anos, a Rádio Clube conquistou ouvintes em toda a região, milhares de ouvintes. E dentre tantos ouvintes, uma em especial, nós vamos entrevistar agora, que é a dona Eusápia, que acompanha desde o começo da Rádio Clube e até hoje curte e acompanha a programação da rádio, em especial o Radiolar apresentado pelo grande locutor Nabi Zayate. Como que, na época, tantos anos atrás, todo mundo participava, todo mundo ouvia a rádio? Ia a rádio, era o entusiasmo da cidade. Era o entusiasmo. Eu me lembro até de um colega que pediu o rádio emprestado para subir perto da casa de uma senhora amiga. Olha aqui o rádio aqui, para ouvir as músicas, olha aqui o rádio. Eu tinha tudo o entusiasmo que o pessoal tinha pela Rádio Clube, muita consideração. Era diferente para a época? Era uma novidade? Era uma novidade, uma novidade para o gosto de pé. Hoje está cheio de rádio, porque eu estou contando a dar lado, mas aqui em gosto de pé ainda a Rádio Clube prevalece. Prevalece. A senhora gosta da Rádio Clube até hoje? Gosto, como não? Gosto, como não? Eu sempre telefono para o Nabi, eu quero saudá-lo, cumprimentá-lo, abraçá-lo muito forte, porque ele é uma pessoa que merece o nosso respeito. Porque ele traz a Rádio Clube dentro dos limites que são necessários. Com 96 anos de idade, Dona Eusápia não perde o programa Radiolar e adora quando o radialista Nabi Zayate manda os abraços e alôs para os ouvintes. Uns parentes nossos estiveram hospedados em nossa casa, foram embora. E a moça, antes de ir embora, foi na Rádio Clube e encomendou o disco. Como é que chama? Cinco letras que choram. E foi embora. embarcou. E puseram o disco muito bonito e o Sr. Raimundo, então, chorou bastante, porque foi uma despedida muito triste, muito saudosa. E o locutor, então, aquele tempo, eu não me lembro o nome dos, que era um dono da Rádio Clube, não me lembro. Não me lembro. Falaram, então, olha, até em São Paulo já estão ouvindo a Rádio Clube. Oh, ofereceu essa música para o Sr. Raimundinho. Mas era ela que já tinha encomendado o disco. Não estava chegando em São Paulo, ainda não. A Rádio Clube trouxe para Guaxupé muitos artistas famosos. E o primeiro foi o ator Celso Guimarães. O primeiro artista de maior sucesso que a gente trouxe para Guaxupé foi o artista de novela Celso Guimarães. Celso Guimarães. Só os antigos mesmo é que vão lembrar disso. Celso Guimarães é como se fosse hoje o Fagundes das novelas aí, Antônio Fagundes, né? Era um artista muito bonito, né? E naquele tempo não tinha televisão aqui. E quando nós anunciamos a presença do Celso Guimarães no Cine São Carlos aqui em Guaxupé foi a maior loucura. Super lotação conforme fotografias que a gente tem aí. Durante esses 60 anos da Rádio Clube de Guaxupé muitos profissionais aprenderam a trabalhar na emissora. Como é o caso do advogado César Tadeu Dias que chegou a ser sócio da rádio durante seis anos. Mas eu aprendi muito acho que todos que passaram pela Rádio Clube aprenderam muito, né? Porque é uma boa escola quem entra ali aprende muito aprende muita coisa depois eu acabei eu e o capitão Barbosa acabamos ficando sócios do Sonabi também, né? Aí fiquei lá seis anos depois nós nos afastamos de novo cada um foi para o seu lado eu e o Barbosa e o Sonabi continua lá hoje Maurício Ricardo, né? Todos cresceram e estão lá do lado do pai. Ricardo Zayate conta que a administração da rádio é de responsabilidade de seu pai que segundo ele é muito bom no que faz. Esse 60 anos da rádio ele é exclusivamente de responsabilidade do Nabi Zayate a forma que ele tocou essa rádio o jeito que ele administra essa rádio a forma como ele trata os seus funcionários como ele trata os clientes eu acho que isso é um dom é uma coisa que é dele e eu acho que isso foi um fator determinante para a rádio atingir essa marca a rádio começou capenga em 1947 muitas pessoas irresponsáveis tocaram a rádio nessa época nós fizemos uma promoção de brincadeira no dia do aniversário da rádio em quatro horas e meia cinco horas de programação com duas linhas telefônicas nós recebemos 300 telefonema então isso é um número fantástico e o Saradi está praticamente preparada para essa transição para o digital o que é o digital o digital é o modo de transmissão transmissor a parte de estúdio nossa já é toda digitalizada que a partir do momento que você passa a usar o computador você tem um sistema de som mais perfeito a parte de transmissão eu acredito que ela ainda demora um pouco nós temos 30 rádios no Brasil hoje operando digital para você ter uma ideia é um rádio digital custa mil e trezentos reais hoje para você ouvir digital então eu acredito que é uma realidade um pouco distante mas isso vai vir corrigir um erro do governo o governo priorizou muito o FM e deixou o AM de lado e a história do rádio é o AM não é o FM o FM é uma tecnologia nova que o ministério privilegiou você compra um celular hoje você escuta FM no celular mas você não escuta AM os rádios de carro a maioria deles tem 3, 4 faixas de FM e uma de AM e isso vai mudar por que vai mudar? uma rádio AM de mil watts digital ela vai andar uma vez e meia o que uma rádio de 10 mil watts FM anda então é uma coisa assim é você andar com o pé atolado no acelerador numa estrada ruim o gasto diminui o custo diminui tudo diminui então isso vai ser o fator determinante do rádio AM antes e depois e nós estamos preparados para isso porque 60 anos de rádio é um ponto de honra ser a primeira rádio no sul de Minas a entrar com transmissão digital então é um fator determinante o outro é a mudança física nós vamos estamos desenvolvendo um projeto arquitetônico para unir nesse mesmo espaço hoje que é um ponto fantástico em pleno centro da cidade uma construção nova para abrigar a Rádio Clube e junto a ela a TV Sul que é uma empresa que vem agregar valor a Rádio Clube acho que uma apoiando a outra é importante então acho que a grande virada para 2008 seria isso quem fez parte dessa história não esquece os momentos marcantes vividos dentro da Rádio Clube uma das passagens que eu nunca vou esquecer foi através da Rádio Clube que eu que eu conheci a Toninha uma excelente pessoa que me deu dois lindos filhos João Paulo e a Rosalice e faz por mim como se fosse uma mãe até hoje isso foi uma das maiores alegrias e sinto muito saudade da Rádio o tempo que eu estive lá com o Nabi aprendi muita coisa ele me ensinou muita coisa essas são uma das coisas que me deixaram mais recordação da Rádio Clube para contar essa história de 60 anos ficaríamos com certeza alguns dias ou meses pois são tantos fatos curiosos e acontecimentos que marcaram não só a vida dos proprietários da emissora como de todos os cidadãos dessa região que é coberta pela Rádio Clube uma data muito importante principalmente para aquelas pessoas que participam diariamente bons bons aqui e assim foi a nossa vida almoçando todo dia na mesa lá do estúdio almoçando e falando mas isso tudo foi muito bom é do seu Nabi Zayate foi uma alegria muito grande graças a Deus aí eu lhe pergunto e se eu não tenho essa esposa esses filhos para me darem essa cobertura não teria feito nada teria abandonado a Rádio conforme muitos outros abandonaram teve pessoa que assumiu o rádio aqui ficou aqui um ano outro ficou seis meses outro ficou dois anos quer dizer que depois de quatro anos desde a fundação dela é que eu assumi 51 estamos aí até hoje comemorando 56 anos nosso de rádio e 60 anos da emissora Rádio Clube 60 anos Nabi Zayate 56 Nabi Zayate Caled Kuri 35 anos olha é um orgulho muito grande primeiro pelo meu marido que é uma pessoa batalhadora que ele está sempre nativo o Nabi nunca deixou de trabalhar nem dia de domingo para ele não tem feriado dia santo natal ano novo dia dos pais nada ele está sempre trabalhando então para mim é um orgulho muito grande e os meninos também que foram Ricardo mais cedo Maurício depois um pouquinho hoje eu já sinto meus netos aí na atividade também que eu acho isso uma coisa muito importante porque tudo tem uma sequência familiar não é mesmo onde a família trabalha unida tem sempre alguém para substituir alguém então isso eu acho muito bom essa mensagem a gente deixa sempre marcada pelo otimismo que a gente tem e na confiança de um futuro melhor a rádio com a sua credibilidade sempre emissora presente em todos os acontecimentos leva realmente a boa informação ao ouvinte a informação correta e com credibilidade acima de tudo isso porque graças ao nome da Rádio Clube Gospé a cidade tem crescido também e a cidade cresce juntamente com a Rádio Clube e vice-versa a nossa mensagem de apreço de afeto as autoridades constituídas do município e sobretudo a direção da emissora nas mãos do nosso querido Nabi Zayate um abraço a todos parabéns para o Nabi parabéns para a sua família parabéns para a família do Caled pessoal que tanto colaborou o Caled que foi companheiro também do Nabi que lutou muito lutou muito os dois lutaram muito pela sobrevivência da rádio porque nós sabemos nós tivemos períodos aí de muita turbulência no país mas o Nabi sempre comandou a emissora ele o Caled com muita responsabilidade portanto fica aqui minha palavra de otimismo para com a rádio agora com o Nabi com os filhos a dona Valdete que ela sobreviva mais 60 anos muito mais que isto né porque é uma emissora muito 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 importante para baixo pé e para o seu progresso a filha do radialista Caled Cury destaca que as crônicas de seu pai apesar de terem sido escritas há mais de 20 anos continuam sendo bastante atuais eu acho que o que ele deixou de crônica são coisas super atuais você pode ver que é coisa de gente inteligente mesmo ele tem inclusive uma que ele já falava do Lula naquela época já tem mais de 20 anos que ele morreu esta noite sonhei chegar em uma cidade tão bonita mas tão bonita que pensei estar chegando ao céu ao céu que me mostraram na escola na igreja um céu coberto de flores jardins maravilhosamente emoldurando o cenário onde não havia ódio só a paz onde não havia conflitos só a harmonia onde não se falava em sucessão onde a vaidade dos homens e o interesse pessoal davam um lugar a simplicidade e ao ideal comunitário e eu reinei por alguns minutos alguns segundos não sei o quanto durou o meu sonho quando acordei estava banhado de suor e a realidade inexorável surgiu em minha mente mostrando o mundo de hoje desgraçadamente cruel o jornal dizia novo aumento do dólar a partir de amanhã sobe a gasolina o álcool acompanha na outra página garota de 18 anos oferecendo seu corpo para executivos nas páginas seguintes crimes aumento do custo de vida trombadas trombadinhas trombadores e os nossos governantes em das páginas do jornal falava em sucessão e todos falavam em nome do povo como se o povo valesse alguma coisa quanta ironia do meu sonho lindo e maravilhoso a realidade caótica caí na realidade meu salário a cada trimestre baixa mais estão comendo meu dinheiro e não vejo perspectiva de devolução daquilo que estão me tirando não posso fazer greve porque estou aposentado e o aposentado é um entrado aposentado neste mundo que não deve ser de Deus é sinônimo de velho decrépito museu obsoleto quem pode fazer greve está fazendo o metalúrgico aproveita o lula e bota a boca do trombone o professor que ensina o beabá e não aprende porque ganha tão pouco também está em grave aos poucos o país vai parando porque tem nego bebo aí tentei dormir de novo para ver se voltava a cidade de meus sonhos mas falo que os homens que governam este país não me saiam da mente então não sonhei mais comecei a ter terríveis pesadelos passei a mexer e remexer sobre o colchão até que uma forte voz me acordou gritando levanta burro que estão levando o que ainda está sobrando pulei da cama desesperado fui ver a minha horta e o pardal estava lá saboreando o que plantei com tanto carinho joguei pedra dei tiro gritei chuchou passarinho maquinada o pardal estava a fim de me arruinar desiludido voltei cabisbaixo e sem solução para o problema liga a televisão me disse a voz liguei e o que vi me entusiasmou sobremaneira vi o ministério do interior dizendo que já distribuiu mais de 600 mil títulos de propriedade vi o ministério do exército dizendo da segurança nacional vi o ministério da previdência dizendo que está duro e que era necessário reduzir o salário do pessoal senão a vaca iria pro brejo e eu que liguei o televisor para ver a propaganda da Bruna Lombardi e daquela boa ajuda do Hundenberg acabei frustrado com tanto civismo e tanta prestação de contas muito embora entusiasmado com as promessas dos presidenciáveis que estão dispostos a solucionar todos os problemas desse país que só tem problemas desliguei o aparelho mandei o mundo às favas e procurei dormir novamente para ver se sonhava com os jardins e emoldurando maravilhosamente o cenário quem disse Vox Populi Vox Dei deve ser uma besta muito grande que pode ser no que pode ser um e o que pode ser Tchau, tchau. Tchau, tchau.